Fala aí, pessoal. Belezinha? Felipe Razzucca. No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou falar sobre Couchsurfing, ok? Tem muitas pessoas que não conhecem o Couchsurfing, mas também tem muitas que conhecem. E as pessoas que conhecem, muitas vezes, ou não usam, tipo, eu conheço, mas eu não uso muito, eu não confio tanto, não sei o quê, ou usa de uma maneira não tão apropriada, digamos assim. Eu vou falar pra vocês, eu vou explicar pra vocês. Mas tem um caso também das pessoas que conhecem e usam de forma apropriada e realmente conseguem tirar proveito da plataforma, que é muito boa. Então, fique ligado nesse vídeo. Eu vou dar várias dicas pra vocês. É algo que, nossa, eu queria gravar esse vídeo já faz muito tempo. Finalmente eu tô gravando aqui pra vocês. Eu já falei sobre isso com várias pessoas. Algumas pessoas colocaram em prática. E eu vou conversar com essas pessoas pra deixar aí nos comentários os resultados. E aí vocês vão se dar conta do quão benéfico isso vai ser durante a aprendizagem de vocês de português. E não somente aprender português, como vocês sabem. Eu não ensino somente português. Espero. Eu espero isso, né? Não somente ensinar português. Mas ensinar uma maneira de ver a vida. Abrir os olhos de vocês pra muitas coisas. Como muitas pessoas já abriram os meus olhos também. Beleza? Então imagina eu, Felipe, comecei a aprender português. Tô ali motivado pra aprender. Quero praticar com as pessoas o que eu tô aprendendo. Seja no instituto, seja por minha conta na internet. Seja com o meu professor particular. Mas eu não encontro ninguém pra praticar, né? Esse é um comentário que eu escuto muitas vezes. Os estudantes falam, eu não conheço ninguém. Eu não tenho com quem praticar. Eu entendo muito, mas eu não falo. Então, pessoal, o Couchsurfing, essa página, é somente uma das ferramentas que vai te ajudar a melhorar o processo de aprendizagem. É você desfrutar, aproveitar mais o processo de aprendizagem do idioma. E se trata disso. Eu sempre falo. Quando você tá aprendendo alguma coisa, você tem que ter um sorriso na cara. Você tem que ter uma boa atitude. Você tem que estar empolgado. Tem que estar animado pra aprender isso. Então, às vezes, você chega num local que o pessoal tá aprendendo português. Uma cara assim de morto, sabe? Uma cara assim, tipo, o que é que eu tô fazendo aqui? Sei lá. Entende? Ou seja, você tem que mudar a forma de ver o que você tá fazendo. Porque pra você, talvez, nesse momento, eu tô aprendendo português. Mas pra outra pessoa é tipo, caramba, eu tô aprendendo muitas coisas pra minha vida que tá beneficiando todo mundo que está ao meu redor através do português. Então você vê que muda totalmente o peso, ou seja, a responsabilidade, digamos, de aprender o idioma. Então, abra a mente pra isso que vocês vão ver os benefícios. Agora voltando à ideia. Então eu tô aprendendo português, eu quero praticar, e não tenho o que eu praticar. Então eu vou criar o meu perfil no Couchsurfing. Vou colocar informações sobre a minha pessoa. Porque Felipe, brasileiro, não sei o quê, blá, 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 blá. Gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, meus filmes favoritos. Ou seja, a ideia é que você coloque o máximo de informação possível sobre você. Aí você fala, não, Felipe, mas isso do Couchsurfing é muito inseguro. Não, ou seja, como é que eu vou receber uma pessoa na minha casa que eu não conheço? Aí eu falo, mas essa pessoa pode pensar a mesma coisa de você. Como é que eu vou ficar na casa desse cara João, que quer me hospedar, aqui, não sei, em Santiago, no Chile, se ele não tem informação no perfil dele. Ou seja, não tem foto, não é amigo de quem, não tem comentários, não tem referências. Então, claro que eu, como surfer, que é as pessoas que estão pulando de casa em casa, eu vou desconfiar também. Então a desconfiança parte dos dois lados. Então o que é que eu posso fazer pra diminuir essa desconfiança? É tomar o tempo necessário e preencher, ou seja, completar as informações, dar o máximo de informação possível sobre a minha pessoa. Porque aí quando eu ler, quando a pessoa chega lá e vê quem é Felipe, ah, ele gosta disso, ah, caramba, que bacana, o cara também fala português. Aí você vai lá e manda uma solicitação pra ficar na casa dessa pessoa. Então basicamente o Couchsurfing é uma comunidade, e já não sei quantos anos tem Couchsurfing, imagino que mais de 10 anos, porque eu já conheço já faz muito tempo, e quando eu conheci, já fazia muito tempo que existia. E pessoal, uma coisa, muita gente quer viajar. Eu viajo, eu gosto muito de viajar, de mochilar, e o pessoal fala, caramba, eu gostaria tanto de fazer isso, eu gostaria tanto de fazer isso, mas galera, a solução da vida não é viajar, ok? Eu gravei um vídeo sobre viagens, tá aí no canal, um vídeo um pouco longo, mas eu falo muitas coisas sobre minha experiência viajando, e também quando eu conheci outras pessoas e o que eu aprendi com elas. E se tem uma coisa que eu notei, é que viajar como tal, somente viajar, não é um fator decisivo pra tornar você uma pessoa melhor, entendeu? Não é tipo, ah, eu vou viajar e tudo vai mudar na minha vida, eu vou me tornar uma pessoa super positiva, não sei o quê, não muda. Porque quando você viaja fisicamente, mas você não abre a sua mente, você não viaja mentalmente, as coisas não andam. Então, uma forma de viajar é a mentalmente, não com drogas, ok? Eu falo assim, viajar mentalmente é com ideias. Então você conhece alguém que é do Brasil, e lembrando também que o português não tá somente no Brasil, ok? Ou seja, como língua oficial, tem outros países, se não me engano, sete países que falam português como língua oficial, e fora esses países, vocês vão conhecer pessoas de outros países que não falam português como idioma nativo, mas as pessoas são desses países e falam português. Então você vai estar, muito obrigado pela buzina, você vai estar unido pelo idioma. Já aconteceu comigo de estar na Nova Zelândia, em um momento que eu conhecia, eu tava na rua, não sabia onde ficar, eu tinha chegado tarde, numa cidade pequena, 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 e eu tava na frente do bar, eu falei, cara, eu vou tomar uma cerveja aqui, pelo menos, eu tava cogitando, eu tava pensando até em dormir na rua, porque eu tenho um sapo de dormir e é seguro, então vou, sei lá, encontrar um lugar aqui pra mim, vou esperar até amanhã encontrar algum lugar. Porque eu tava fazendo uma conexão lá, eu parei aí pra continuar indo ao sul. E eu tava na frente desse bar e passaram duas meninas conversando em português. Aí eu, caramba, ou seja, em inglês toda hora e outros idiomas, o pessoal fala, tem muitas pessoas de vários lugares na Nova Zelândia. Aí eu olhei assim e falei, caramba, tem brasileiro em todo lugar aqui. Aí ela começou a rir, não sei o quê, foi muito engraçado. E por conta disso, a gente ficou conversando a noite inteira, nós três, e no final das contas eu consegui a hospedagem na casa de uma menina. E ela falou, você quer ficar na minha casa? Eu tenho espaço na casa. E você falou, beleza, dormi, tudo de boa, no outro dia, café da manhã, maravilha. Tudo em português e ela já tava morando na Nova Zelândia há mais de 10 anos, eu acho que uns 15 anos, mais ou menos, morando na Nova Zelândia. Então você vê que o português não é somente no Brasil. E não somente isso, você vai conhecer pessoas de outros países que falam português. Mas voltando aqui ao fato de você hospedar alguém do Couchsurfing. Ou você viajar através do Couchsurfing também, que é um ponto positivo. Quando você viaja pelo Couchsurfing, você tem que ter uma coisa em mente, ok? Ou seja, primeiro que o Couchsurfing, você não paga por isso, ok? É grátis. Caramba, que maravilha, cara. Eu vou poder viajar grátis sem gastar dinheiro, não sei o quê. Não, não pense dessa forma, porque o Couchsurfing é uma plataforma que a mentalidade das pessoas está mais pra dividir, pra compartilhar momentos, entendeu? Ou seja, você não vai, se eu ofereço a minha casa aqui, você não vai somente chegar aqui e eu vou falar, olha aqui, Renato, aqui tá a cama, fica aí, aqui tá o banheiro, não sei o quê, tchau. Isso não funciona assim. Quando eu morava na Colômbia, eu recebia muitas pessoas do Couchsurfing, inclusive a Sabrina, que eu fiz uma entrevista com ela, aquela italiana que tava mochilando pela América Latina, ela ficou na casa pelo Couchsurfing e até hoje a gente conversa. Ou seja, eu a visitei na Itália, a gente se viu também na Espanha. Bacana! E através do Couchsurfing, através de uma plataforma. Então, moral da história aqui, ok? Se vocês aproveitarem as ferramentas que estão disponíveis na internet, vocês vão tirar muito mais proveito da aprendizagem do idioma. Por quê? Imagina as pessoas que não têm, não há oportunidade, mas que não sabem disso. As pessoas que, caramba, eu não sabia que existia essas coisas de receber pessoas de outros países. Então, literalmente, literalmente, antes, pra você praticar português ou outro idioma com alguém, você tinha ou que viajar esse país, ou esperar que essa pessoa visitasse o seu país, a sua cidade e conversasse com você. Porque eu lembro no tempo que quando você encontrava alguém falando inglês, nossa, ou inglês, inglês, e agora o inglês sai em todo mundo. Todo mundo falando inglês é muito mais comum. E ainda assim, eu escuto pessoas em cidades turísticas que falam que não pratiquem inglês porque eu não tenho com quem praticar. Agora é o seguinte, se você quer encontrar desculpa pra não fazer alguma coisa, você vai encontrar um milhão de desculpas. Ou seja, o ser humano é muito bom em encontrar desculpas. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, vamos encontrar desculpas pra fazer as coisas e não pra não fazer as coisas, entendeu? Então, dá um bom motivo pra eu receber pessoas aqui na minha casa que falam português. Nossa, cara, você vai ter a oportunidade de praticar português, conhecer outras pessoas, conhecer a experiência, aprender com a experiência de outras pessoas, porque isso... Caramba, se eu não tivesse saído da minha cidade, uma cidade pequena no Brasil, no Nordeste, 450 mil habitantes. E eu lembro, quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci pessoas que estavam viajando por vários lugares do mundo. E esse foi o meu primeiro contato com uma mentalidade diferente. E não porque eu estava viajando como tal, mas porque eu conheci pessoas que estavam viajando e eu aprendi com eles. Eu abri a mente pra escutar o que é que essas pessoas estavam falando pra mim. Então, como é que é isso de viajar? Você tem que estar como? Como é que você tem que se preparar pra viajar? E quando eu falo se preparar, não é a mochila. O que é que eu vou levar na minha mochila? É o que é que eu vou levar aqui. Qual é a mentalidade que eu vou levar na minha cabeça pra poder aproveitar mais esses momentos nas minhas viagens? Como é que eu posso fazer isso? Então, receber pessoas na sua casa vai facilitar muito esse processo. Então você pode preencher o seu perfil. E por favor, não sejam preguiçosos pra preencher o perfil. Tipo, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol. Ponto. Não. Ou seja, faça uma descrição sobre o que você gosta. Sobre o que você gostaria que as pessoas também soubessem sobre você. E essas pessoas vão fazer a mesma coisa. Tem uma opção no Couchsurfing que você pode deixar, tipo, aberto pra receber pessoas diretamente, ok? Tipo, eu estou recebendo pessoas. Então, eu como brasileiro que vou viajar, não sei, vou viajar pra Colômbia. Então, antes de chegar lá, eu tô procurando um lugar pra ficar. Então eu encontro o seu perfil. E você fala, eu estou recebendo pessoas. Quem é você? Ah, eu tenho dois cachorros, eu vivo com a minha mãe, não sei o que, não sei o que. Blá, 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 blá. Ok, beleza. Eu gostei do seu perfil. Aí eu vou lá e mando uma solicitação. Mas a minha solicitação, isso eu falo pra vocês como pra receber pessoas e também pra viajar, entendeu? Não envia uma solicitação tipo, Oi, tudo bem? Eu gostei do seu perfil. Eu gostaria de ficar no Couchsurfing. Eu quero, não sei, economizar dinheiro porque eu tô viajando com pouco dinheiro. Então eu gostaria de ficar na sua casa. Nossa, caramba. Ou seja, o seu objetivo é ficar na minha casa pra economizar dinheiro. Ou seja, essa não é a ideia, ok? Nunca foi a ideia do Couchsurfing. Mas tem pessoas que têm a cabeça pequena e pensam, assim, somente pra economizar dinheiro. Pra você ter ideia, eu quando recebia pessoas do Couchsurfing na Colômbia, se eu não tivesse tempo pra ficar com essas pessoas, pra acompanhá-las, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, sei lá, vamos almoçar juntos, vamos cozinhar. Porque a ideia é você compartilhar momentos com essas pessoas. Essa é a ideia do Couchsurfing. Não é somente você viajar de graça, sem nem praticamente ver a pessoa. Às vezes, o cara ou a menina trabalha. Então eles falam, olha só, eu posso te receber na minha casa, mas eu passo o dia trabalhando e eu só vou estar em casa à noite. Se você não tem problema com isso, tudo bem. Aí você fala, ok, beleza, maravilha. Então me recebe na tua casa, vai ser uma maravilha. Então você vai pra casa dessa pessoa, você aproveita. Depois, na frente, adiante, não sei, pode acontecer de você estar no país dessas pessoas e conversar com eles, com elas. E aí, lembra de mim, você ficou na minha casa, não sei o quê. Aí o cara, ah, claro, você tá por aqui, vamos sair, fazer alguma coisa. Então você tem algumas opções, ok, no Couchsurfing. Tem a opção que você recebe, você fala que você recebe. Tem a opção que você, talvez, você recebe, né. E tem uma opção também que você pode sair pra tomar um café. Entendeu? Tipo, ok, eu comecei agora nesse estudo de Couchsurfing. Eu não confio tanto agora, porque eu acabei de começar. Mas eu vou começar, pelo menos, a sair com as pessoas. Então as pessoas não vêm à minha casa, mas eu vou sair com elas. E já se tem a conexão bacana, eu gostei de conversar com a pessoa e tal. Aí, quer ficar na minha casa, tem um sofá, uma cama, uma rede, um espaço. Você tem um saco de dormir, pode ficar na minha casa. E você vai lá e convida essa pessoa. Então, literalmente, literalmente, não existe desculpa pra você não praticar o idioma como nativo, ok? Tem muitas ferramentas disponíveis na internet. Faça o seu perfil no Couchsurfing. Tome o tempo necessário pra preencher as informações. E vocês vão ver os benefícios de tanto receber pessoas, que é uma maravilha. E como também viajar. Eu viajei durante um ano pela América Latina, mochilando, e eu usei muito Couchsurfing. A experiência de você ficar no Couchsurfing é muito diferente da experiência de você estar no hotel. Ou de você estar no Airbnb. Ou de você estar no Hostal, no albergue, né? Como a gente fala. Compartilhando, dividindo um quarto com um montão de pessoas. E não é, tipo, somente qualquer pessoa. São mochileiros também. São pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Então, pessoal, eu altamente recomendo que vocês façam o perfil de vocês. Tome o tempo necessário pra preencher o perfil, todas as informações. Comece a receber pessoas na casa de vocês. Ou, se você quer viajar, vá surfando, né? Você vai indo pra casa das pessoas através do Couchsurfing. E, por favor, mandem uma solicitação de forma mais completa, ok? Fale sobre você, tome o tempo de ler o perfil das pessoas. Tem vezes que o pessoal coloca, no meio de um montão de informação do perfil, coloca, quando você mandar uma solicitação pra mim, escreva esse código, essa palavra. Pra eu saber que você leu o meu perfil, entendeu? Pra eu saber que você não está somente copiando e colando as solicitações. Porque tem gente que faz isso. Teve vezes que eu recebi solicitação, que o cara esqueceu até de mudar o nome da pessoa. Então você fala, tipo, hola João, Juan, hola Juan, não sei o quê. Caramba, ou seja, eu acho que você enviou a mensagem pra pessoa errada. Entende? O cara, nossa, caramba, desculpa, não sei o quê e tal. Então tome o tempo necessário pra escrever, porque essa pessoa vai estar abrindo as portas pra você, entendeu? Da mesma forma que você tem que ver como outras pessoas escrevem as solicitações. E olhe também as referências. Eu, particularmente, acho que o sistema do Couchsurfing é muito seguro. porque você deixa referência pras pessoas. E você fala, ah, Felipe, mas alguém pode deixar uma referência falsa. Mas caramba, pra deixar uma referência falsa, eu teria que ter um perfil falso com outras referências falsas. Então é uma bolha gigante de pessoas falsas pra sustentar todo esse sistema pra que você possa ficar uma noite e roubar alguém, entendeu? Isso não acontece. É muito incomum essas coisas. O pior que pode acontecer é você, sei lá, receber alguém e essa pessoa não toma banho, tá com um cheiro assim desagradável. Ou não sei, vai usar cozinha, deixa alguma coisa bagunçada. Mas esse não é o caso, ok? Quando uma pessoa chega na sua casa, você já fala, olha só, a gente organiza isso assim, essa aqui fica de tal forma, tal, tal, tal. Ou seja, esclareça as coisas, entendeu? Então, voltando aqui ao ponto de vocês aproveitarem a internet. Tem outras páginas também que vocês podem usar, ok? Eu vou deixar aqui na descrição algumas páginas que vocês podem usar não pra se hospedar dessa forma no Couchsurfing, mas quando você faz um serviço voluntário, entendeu? Então você pode encontrar um serviço voluntário no Brasil ou você pode abrir serviço voluntário nessa página e dar preferência pras pessoas que falam português. Ou seja, a ideia aqui desse vídeo é que vocês usem o Couchsurfing, pra receber pessoas que falam português. Pessoas que possam praticar com vocês português. E vocês podem colocar nas mensagens, quando você começa a trocar mensagens, você fala, ó, eu vi que você fala português, será que tem algum problema se a gente conversar em português? Não, cara, não tem problema, a gente pode conversar em português. Eu tô ficando na sua casa, é tipo um intercâmbio, entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Deixando a dica pra vocês, aproveitem. Eu sei que tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo e vai falar, ok, depois eu faço isso e vai se esquecer, não vai fazer, e vai perder a oportunidade. Uma vez eu conheci uma menina, não é uma menina, uma senhora já, num hostel em Salento, eu acho. Foi Salento ou Salento? Salento. Então essa mulher recebe muitas pessoas na casa dela. Então imagina ela falando pra mim, caramba, eu recebo pessoas aqui no albergue, toda hora eu tô recebendo pessoas, eu vejo o pessoal vindo, aproveitando, conversando, vão embora, sabe, tipo, compartilham comigo, vão embora, vão embora e eu tô aqui. E eu perguntei pra ela, você já parou pra pensar na quantidade de coisas que você já aprendeu com todo mundo que já passou por aqui? Porque ela tá pensando somente em ela viajar fisicamente, mas você tá aprendendo muito com essas pessoas que estão passando por aqui, conversando com ela através das experiências delas, entendeu? E ela falou, mano, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Ela sempre tava parando pra pensar, tipo, eu quero viajar, eu quero viajar, eu quero viajar, mas não parou pra pensar. O que é que acontece quando você viaja, quando você abre a mente? Você começa a aprender várias coisas e você muda a perspectiva de muitas coisas na vida, entendeu? Então esse é o ponto. Então espero que vocês aproveitem a oportunidade. Se você já usou o Couchsurfing, se você conhece o Couchsurfing, alguém já falou pra você dessa página, mas você nunca usou, use a página porque vocês vão aprender muitas coisas, ok? Vocês podem cozinhar com as pessoas. Nossa, eu posso fazer um vídeo de duas horas aqui falando sobre experiências do Couchsurfing. Vocês, por conta própria, vão ver os benefícios. Vão passar pela situação de receber uma pessoa que fala português, um brasileiro ou uma brasileira, na sua casa. Ou seja, você não precisa nem sair de casa pra conseguir essas pessoas. Pela internet, essas pessoas vão chegar na sua casa. e toque, 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 toque. Oi, é aqui que mora a Renata, não sei o que. Ah, opa, bem-vinda, não sei o que e tal. Entra, entendeu? Então fica a dica pra vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, quero escutar de vocês nos comentários, ok? Se vocês começaram, como foi a experiência de vocês e as recomendações que vocês podem dar pras pessoas que querem começar no Couchsurfing também, baseado na experiência de vocês, beleza? Até mais, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí